Fala pessoal, beleza? Retronomamente aqui com outro vídeo tutorial na sequência, vou fazer três no total de áudio futuramente deve vir de como você está editando o áudio do PlayStation 2 mas inicialmente agora vou ensinar a vocês a como editar os arquivos do PlayStation 2 Bom, a primeira coisa que eu te recomendo é você baixar o TXT Gen o IMG e o Magics TXT, tá ok? Magics TXT, beleza? Ok então, vamos abrir o IMG beleza, vamos continuar naquele vídeo lá que eu tinha feito desbloqueado a gente vai abrir o GTA 3 IMG a gente vai extrair ele, eu recomendo que você tenha ele todo extraído, beleza? o que eu tô falando, quanto beleza, caralho? enfim, é... você extrai ele extrai ele normalmente porque é bom você ter o backup dele não o backup dele, mas os arquivos base né, eu recomendo que você tenha então, como você pode estar extraindo, é bem simples, se você vir aqui em edit, você vem em esporte depois selecionar tudo, né? e... eu já extrai aqui ó, GTA limpo então eu não vou extrair não, aí você vai e clica extrair, seleciona extrair, ele vai começar a extrair, o processo vai demorar um pouquinho deixa eu criar uma pasta aqui ó, só pra vocês visualizarem, pasta 4 aí o processo vai fazer, é só esperar, show? vou cancelar aqui porque eu já tenho a base aqui e também, lógico, faça uma cópia do GTA 3, daquele GTA 3 lá é... é simples né, tem cá, copia e cola em outro lugar pra ter calção porque caso aconteça algum problema, você tenha o backup, no original o que é que precisamos fazer? eu vou pegar, como que eu tenho aqui os arquivos originais do PC para o PS2 eu já extrai, lógico, mas as texturas do PC para poder colocar no PS2 então tá aqui, algumas delas então ó, eu vou pegar aqui no arquivo limpo é... um arquivo chamado aiport detalhe deixa eu ver... deixa eu ver aqui né aiport 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 é... esse aqui eu copiei ele eu vou colocar ele aqui ó no txt-in beleza, esse aqui é o original né o que que eu vou fazer? eu quero trocar essas texturas aqui então vamos lá, prolapse, né, vamos substituir vamos lá no... deixa eu ver aqui acho que tá me decoberto de trabalho, textura lápis, prolapse aqui ó você tem que prestar atenção numa coisa é... os arquivos de PC não servem no PS2, tá? você tem que ser configurado direto para o PS2 então você tem que editar com base dos originais o que que você faz? você verifica isso aqui ó... eu recomendo que mantenha sempre a resolução para evitar problemas o PS2 se ele é PAU4 ou 8 qual que é a diferença do PAU4 para o 8? texturas que não tem alfa PAU8 texturas que tenha alfa simples assim quem não sabe seria... tem transparência ou não tem transparência então ó... aqui ó... configuração, porque aqui só tem o mapa para se alterar você vai clicar aqui ó... PAU4 show? e outra coisa não pode ter micmap não vai carregar o jogo vai tipo assim vai ficar com uma... é... ele não vai carregar textura ele vai ficar com... como se não tivesse carregando igual que vocês colocam muito mod não some as ruas no PC2 vocês já viram isso aí? então... para evitar esse tipo de coisas não gera micmap só clica em substitui então... ó... vou substituir outro aqui ó... mesma coisa sempre verifica ver se tem certeza que é o mesmo e assim vai verifica o que mais você quer substituir então ó... sempre verifica só com a tua certeza comenta que tem seja mesmo... seja realmente o mesmo... arquivo, tá? para realmente evitar problemas e só isso com isso eu vou clicar em salvar beleza após isso vocês vão vir aqui ó... no TST vão abrir essa configuração vocês vão precisar alterar esse aqui ó... é... vai vir PC vocês vão colocar PS2 o tar de plataforma menor MIP gen máximo 16 vocês deixam e compressão 0.5 só que você precisa mexer o resto padrão beleza? vou deixar na descrição o que que precisa com isso vocês vão clicar qual que é a sua versão do PS3 do seu gen vou clicar no 32 mesmo com isso ele verificou fechou que desce que deu ok então tá aqui ó... esse aqui é o que a gente editou tá? e esse aqui foi o que... a versão final é... é bom fazer esse check-up para evitar problemas com isso o que que vamos fazer? eu vou abrir o TST lá daquele GTA aqui ó... Desenvolvimento... não desbloqueado 2... 3... acho que é 3 peraí que agora eu não sei qual que é o... meu ou não já tô muito peraí fechar esse aqui vocês vão vir aqui ó... importar se caso tiver mais de um arquivo você vem aqui importar pasta se não tiver beleza mas eu vou colocar aqui importar pasta vocês vão clicar aqui ó... substituir por quê? vocês não podem adicionar nenhum arquivo o PC2 não vai reconhecer nenhum arquivo adicionado e não pode ter nenhum arquivo como obviamente ou qualquer coisa do gênero defite isso uma tristeza também é que você não vai conseguir editar nenhum DFF do jogo infelizmente você só vai conseguir editar texturas o DFF ele tem um bloqueio não um bloqueio ele tem uma criptografia que o jogo lê sendo que se você editar você não vai conseguir deixar na mesma criptografia eu tentei e não deu certo nenhuma eu tentei várias formas e não deu certo com isso é só fechar aqui tá e se vocês quiserem editar algum outro áudio alguma coisa assim é por exemplo eu quero pegar essa tradução aqui ó vamos lá no eu quero pegar essa tradução e colocar aqui ó simplesmente vocês vão fazer o que? substituir pronto isso acontece também se você baixar um GTA editado aí com a rádio brasileira você baixa ele coloca a sua rádio e substituir isso vale para outros lugares também então você pode estar editando aí qualquer coisa aqui mas mantendo esse padrão que eu ensinei e convertendo lá fazendo isso não vai ter problema você também pode editar as colisão né no caso do próprio jogo por exemplo um local que não tem grama você pode adicionar grama através do co-editor é somente você deixar com versão 2 só você olhar o vídeo tutorial de colisão que você provavelmente vai saber então é isso galera é só isso fui beijo em outro vídeo não se preocupe com você tchau